A madrinha da Ciara López Calheira, o padrinho de Fabiano Santos do Santos Para pegar o programa formando, Caio Vinícius Calheira Santos E aí meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo É, tá bom Deixa eu dizer o seguinte, eu cheguei aqui, acho que foi o primeiro a chegar Já tirei as fotos Provavelmente vai estar um barulho ruim aí Mas já tirei as fotos, tô com pouca bateria E aí eu vou tentar gravar tudo, mas em poucas partes, beleza? Então vem comigo que agora eu vou mostrar o ambiente aqui Sim, aqui tá a entrada A família aqui que vem me ver E aí, como é isso? E aí, cara? E aí, velho? Parabéns, velho Então toda essa área aqui vai acontecer o evento Então a priori é só isso que vai acontecer Porque não tem muita coisa Mas quando a galera chega aqui eu vou mostrar mais A gente tá aqui agora na entrada Levanta aí galera Tá todo mundo esperando aqui, ó E aí, tá gostando de hoje? Muito, muito quente Ô Marcelo, você não queria entrevista? É, tá gostando de hoje? Top, só mais gato aqui, né? Eu sou mais gato Ixi, maia A madrinha da Ciara Lopes Calheira O padrinho Fabiano Souza do Santos Para entregar o diploma formando Caio Vinícius Calheira Santos E aí Música 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 Música